Não me hablen Não me hablen para não aumentar o meu dolor Eu fui jovem, a vejez chegou a minha vida Se lembro a ela, se abre minha herida Por ela, he vivido entre barrancos Respetem ao menos, meus cabelos blancos Ninguém viveu na vida como eu 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 Reflexão se hoje em dia Ninguém viveu na vida como eu 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 Ninguém viveu na vida como eu